Oi, eu sou a Bárbara Sábio, segredo entre amigas, e hoje eu vou falar sobre a nova série do Silva Reinhard, que está sensacional. Se você me conhece no canal há muito tempo, no blog, vocês sabem que eu sou literalmente apaixonada pela trilogia de O Inferno de Gabriel. Eu acho que são livros maravilhosamente bem escritos, são histórias fantásticas, e nossa, o Silva Reinhard é o máximo. E agora ele está lançando uma outra série pela Arqueiro, que é a série Noites em Florença. Já saiu no último mês, no mês passado, O Príncipe das Sombras, que foi uma introdução à série. Esse livro não faz parte da série, é só pra gente dar uma conhecidinha no personagem principal e em algumas outras coisinhas da série. Eu já li esse livro, e esse mês saiu A Transformação de Raven, que é o primeiro livro da série. E nossa, gente, tô louca pra ler, sério, minha próxima leitura será esse livro aqui, porque a introdução é fantástica. Então, o que é que eu vou falar sobre o que eu vi nesse livro aqui? O Silva, ele já chega com uma surpresa maravilhosa, que é trazendo os personagens de O Inferno de Gabriel. Então, aqui a gente vai ter o Gabriel e a Julienne, só que eles estão meio num probleminha. Porque quem lê O Inferno de Gabriel, sabe que o Gabriel guarda alguns retratos de Dante e Beatriz, que, segundo o próprio Gabriel, são cópias, muito bem feitas, mas, aparentemente, não são cópias. Nesse livro, a gente é apresentado ao príncipe, que é o Príncipe das Sombras, que ele é, aparentemente, um vampiro. Não chega em momento nenhum a falar, ah, eu sou um vampiro, mas, tipo, ele estuda sangue, então, ele é um vampiro, né, gente, por favor. Então, aqui a gente é apresentado ao vampiro, que está dizendo que essas obras que o Gabriel está expondo lá, são obras reais, são as verdadeiras, e foram roubadas dele. Um tempo que está achando que o Gabriel roubou as obras dele. Aí tem aquela coisa, o príncipe vive há mais de quase, se não me engano, mil anos. Então, o Gabriel também é um ser de outro mundo? A grande questão é essa, eu estou aqui louca para querer saber. Tem essa mistura do submundo com o mundo normal, fora que o que acontece aqui é uma cena, é uma viagem que acontece no terceiro livro de O Inferno de Gabriel. Então, é muito legal, para quem leu O Inferno de Gabriel, é muito legal você lembrar daquela cena, do que eles estavam fazendo, sabe, e associar com esse livro aqui, e como naquele Nia Redenção de Gabriel, a gente estava lá, lendo uma cena super de boa, e não imaginava que estava acontecendo tanta coisa por trás daquela cena, que o Silvan só veio apresentar neste livro aqui. Porém, apesar do príncipe das sombras estar querendo praticar uma vingança sobre o Gabriel, acontece alguma coisa que faz com que ele tire o foco do Gabriel e foque em outra coisa, porque o reino dele está sendo ameaçado. Aqui nesse livro, existem clãs, não sei se existe na América, mas ele fala muito da Europa, ele aborda a Europa, a Europa é dividida em clãs, e cada clã tem um príncipe, e esses clãs estão sempre em batalha, porque querem os soldados do outro clã, sabe? Então, tem o clã de Florença, o clã de Veneza, nossa, é muito genial, sério. O Silvan Reinhard, ele normalmente consegue falar sobre história de uma forma muito convidativa, que você fica muito curioso. E o Inferno de Gabriel, nossa, eu queria muito pegar os livros de história para saber o que realmente aconteceu, o que ele estava narrando, sabe? E aqui é a mesma coisa, ele transforma a história em uma coisa apetitosa, e olha que eu não sou fã de história. Mas você vai lendo, e tipo, os livros do Silvan Reinhard, eles têm muito, assim, têm muito diálogo, mas também têm muito aqueles pensamentos, sabe? Do personagem principal, que às vezes em alguns livros é meio chatinho de ler, aqui ele transforma isso em uma coisa de outro mundo, é sério. Ele tem uma escrita muito fantástica, que você pega o livro, e quando você vê, você já acabou o livro. Quando eu pedi, eu não estava imaginando que fosse uma coisa de vampiro, eu estava imaginando que fosse uma coisa mais obscura, mas não imaginei que ele fosse colocar personagens místicos, mas ficou genial. E incorporar isso em um mundo que a gente, antes, quem leu o Inferno de Gabriel, antes imaginava que era o mundo normal, e ele incorpora os seres do submundo nesse mundo normal, transformou tudo em uma coisa muito mais genial ainda. Ele tem uma cabeça, nossa, não sei de onde ele tira tanta ideia, eu sei que é muito fantástico. Eu só vim aqui fazer esse vídeo, porque eu só li esse livro, eu queria vir fazer esse vídeo falando só sobre a introdução, porque foi o que me pelou de jeito já pra série, e, nossa, ele é muito sério, muito legal. Aqui no final, se você comprar a introdução, e é legal pra você ter mais ou menos uma noção do que é que vai acontecer na série, né? No final aqui ela já te traz alguns capítulos, o primeiro e o prólogo, do primeiro livro, pra te deixar ainda mais morto de curiosidade. Então eu só tô terminando o livro que eu tô lendo, e vou pegar A Transformação de Halven, e Halven é uma menina muito importante, vocês vão descobrir nesse livro que ela é muito importante, e vocês vão descobrir nesse livro aqui que ela é muito importante, sério. Eu tô muito curiosa por saber, e já sei que quando eu terminar aqui eu vou ficar morrendo pelos próximos livros, como eu morri, quando eu estava lendo O Inferno de Gabriel. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e no blog, compartilha com os amigos, beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!